Então meus amores, a decoraçãozinha desse bolo hoje vai começar como? A gente vai enrolar brigadeiro e vamos passar no chocolate, tá? Eu queria estar aqui agora com chocolate 50% porque eu não encontrei, então vou passar nesse 32%. Não curto muito que vem com um pouquinho de açúcar, tá vendo? Eu até tentei peneirar para tirar, mas não consegui, passou pela peneira. Então não tem problema, espero que esses grãozinhos não apareçam tanto porque vai ficar uma coisa mais fina, mas enfim, vocês entenderam, né? O meu brigadeiro é aquele brigadeiro que já tem aqui no canal, não sei se é nesse ou no outro, enfim. E aí eu passo a mão na água, não passo na manteiga, tá bom? Porém hoje eu vou passar com manteiga sem sal, tá? Porque esse pozinho do chocolate, ele é um pouquinho delicado e ainda vai açúcar. A umidade talvez não vai rolar tanto. Então eu passo meio que a manteiga que vai dar meio aquela bloqueadinha na umidade daqui e eu acho que o resultado vai ser melhor, certo? Então não tem segredo, galera. Simplesmente eu vou enrolar todinho e vamos para o próximo passo. O nosso docinho está enrolado, porém na hora que eu for colocar no bolo eu vou bolear novamente, tá? Eu ia falar aqui para vocês como que é essa função de colocar doce, como que eu cobro, Kit Kat. Mas eu vou deixar para gravar lá no final, que pode ser que depois eu vou entregar essa encomenda. Em outro dia que eu tiver com o cabelo hidratado, bonito, eu venho aqui e falo para vocês. Porque falar assim, gravando um produto, é meio estranho às vezes, né? Bom, aqui eu vou separar, né? Aqui é o que eu deixei, que eu reservei, para poder esquentar e pincelar, passar no nosso bolo. Não pode ser em excesso, gente, senão na hora que você for amarrar com a fita, começa a sair na lateral e faz uma sujeirada danada, tá? Mas aqui tem trezentos e poucos gramas de brigadeiro, beleza? Outra coisa, deixa eu cobrir. Outra coisa, eu vou destacar o meu Kit Kat antes de pincelar, de passar o brigadeiro. Por quê? Porque o meu chocolate vai estar morninho e o meu bolo vai estar gelado. Então, para na hora que for colar, tá? Porque se eu passar e depois for destacar todos os Kit Kat, aí não vai ficar legal. Então, eu vou parar aqui agora, não vou esquentar ainda, e vou destacar todos os meus Kit Kat. Então, aqui eu tenho 15 Kit Kat, que é o tamanho que vai na forma. Você pode pedir para o cliente comprar dois a mais. Gente, eu vou explicar depois lá no final para vocês, tá? Como foi comprado, como foi combinado valores. É aqui, você tem que pedir dois a mais. Ou seja, o certo seria eu pedir para o meu cliente 17 unidades. Porém, a gente, eu já tinha Kit Kat, eu tenho cinco ali que eu comprei para fazer uma situação. Então, eu, se precisar de mais um, eu coloco e nem vou cobrar dela, tá? Então, agora eu vou destacar um por um, sem contato com a embalagem. Você destaca sem botar a mão aqui e mão no negócio, tá, gente? E aí, depois, eu vou destacando um por um. Eu já vejo que tem muita gente que coloca inteiro, assim. Eu gosto dele redondo. Quando você coloca a plaquinha inteira, não fica redondo. Eu gosto de colocar destacado. Então, eu vou destacar um por um e já volto, certo? Parece bom? Então, galerinha, esse é o resultado do nosso bolo. Duas camadas de recheio, tá bom? Tá bem recheado. Olha só, tá muito, muito recheado. Tá bem molhadinho também. Agora aqui tá o nosso brigadeiro, que eu levei para esquentar um pouco, ficar molinho. Eu simplesmente, minha gente, vou colocando aqui em cima e vou pincelar. Passar com a nossa velha e linda espátula. Ele é tão beijado. Ele é muito beijado. Deu praticamente tudo certinho. Mas o ideal seria ter colocado de 4 em 4 o kit quieto escuro para 2 do preto, do branco. O que aconteceu aqui? Eu tive que dar uma... Entendeu? Acabou o branco. Mas eu deixo isso aqui para trás, que não vai atrapalhar, não. Agora eu vou amarrar a fita para a gente colocar os nossos docinhos. Gente, você não tem ideia de tomar esse bolo aqui ao vivo. Enorme. Pronto. Agora vamos lá. Eu queria ter comprado um laço da cor da fita ou da fita grossa. Minha cliente queria uma fita específica, que é um rosa passion, que é esse aqui. Porém, eu rodei as sete freguesias e eu não encontrei grossa. Então, eu vou usar fino mesmo e eu vou dar um laço aqui que vai ficar legal. Vamos lá, né, gente? Então, galera, o laço ainda não está definido. Estou limpando aqui um pouquinho de chocolate que caiu, né? O laço ainda não está definido, tá? Vou ver ainda o que eu posso fazer para melhorar. E aí, a foto que a minha cliente mandou, aqui dentro vai o quê? Leite em pó. Opa! Vai leite em pó, tá? E é o que a gente está fazendo agora. Colocando leite em pó. Ele não é para ficar espalhado, gente. Ele é para ficar morrinho mesmo, altinho, tá? Só vou terminar aqui. Quando terminar aqui, eu volto. Pronto, galera. O nosso bolo está pronto. Agora é só dar um jeitinho na fita. Eita, sujou de chocolate em pó. Só fazer o que eu faço com esse laço aqui. Tá? E aí, depois eu mostro o resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.